E nessa chuva de emoções eu não sei te entender Só sei que o lado esquerdo da minha cama que é você E o lado esquerdo do meu peito não é diferente Ele não aceitou que tu sumiu Por mais que eu saiba que insistir em ti seja um erro Confesso que eu nunca entendi o que é racional E eu insisto em te escrever dezenas de cartas feitas a mão Eu não envio mais são de coração Já disse que eu não aguento mais Ouvi dizer que o tempo leve também traz Tu não faz ideia da saudade que me faz Eu nego que te quero Eu te quero bem, bem do meu lado Tu sabe que eu estrago tudo que eu faço Posso até sentir que eu tô bem assim A real é que eu quero ter você pra mim Porque eu não minto em letra, não minto de nós Não omito a voz quando ela vem do peito Eu quero um tempo a só, só eu e tu Que tu tiver pra me falar eu aceito Eu só quero te fazer feliz Como ninguém fez Só preciso saber se você vem E eu só quero te fazer feliz Como ninguém fez Só preciso saber se você vem E a nossa vida daria um romance E eu romântico, tu me faz delirar Não sei o que acontece, tua presença fortalece Se eu não paro de pensar em nós Minha moreninha, eu amo você Eu sei que eu não costumava te dizer Mas teu brilho me encanta Mas ainda quando canta Não sei me entender Logo eu que dizia que não ia me apaixonar Aí é que tá, como é que eu ia existir? A minha moreninha na ilha de Paquetá Eu só quero saber de te escrever umas poesias Não sei como eu reagiria em seu lugar Fato é que eu não consigo te tirar da minha cabeça Deitar aqui antes que amanheça Quem sabe não desliga esse despertador Tu sabe que nós não tem tempo pra perder teu abraço Me faz esquecer minha dor Teu olhar, teu toque faz me enlouquecer Me dá teu ok que eu desligo de tudo Eu prometo que eu tiro esse dia pra nós Foda-se, o estúdio só quero você Até porque sem expressão, o que que eu vou escrever? E eu só quero te fazer feliz Como ninguém fez Só preciso saber se você vem E eu só quero te fazer feliz Como ninguém fez Só preciso saber se você vem E eu só quero te fazer feliz Obrigado.